O que será que é isso daqui? Tem uns passarinhos... Isso é uma cruz! Nossa! É uma cruz mesmo! De verdade! Será que tem alguma pessoa enterrada aqui? Será que eu cavo isso? Eu acho que eu não deveria fazer isso. Tá, eu vou cavar. Pode ser que tenha alguma pessoa enterrada aqui. Ossos! Peraí. Ossos. A cruz veio pra mim. Ossos! Eu acho que eu precisava de ossos. Sim, eu precisava de ossos pra fazer o ossinho que o Spike come. Cadê o ossinho que o Spike come? Onde ele tá? Ah, esse aqui. Sim, eu preciso de ossos, eu preciso de linha, eu preciso de pólvora, açúcar e trigo. Eu acho que eu posso conseguir muita coisa disso lá na vila. Eu só queria dar uma olhada aqui, só que eu não vou muito longe porque eu posso me perder. Ai, olha. Tem uma casinha lá. Nossa! O que será que tem naquela casinha? Será que já vai anoitecer? Cadê o sol? Cadê o sol? Ah, o sol tá ali em cima ainda. Então eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra anoitecer. Deixa eu tentar ir até aquele lugar e ver o que é aquela casinha estranha. Peraí. Tem uma estátua de cachorro, de lobo aqui. Por que tem uma estátua de lobo aqui? O que é isso aqui? Que estranho. É uma rocha estranha? Tá. Deixa eu quebrar isso aqui. Ela droppou. Caramba, eu vou pegar ela. Olha só. É uma pequena estátua de cachorro mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que já vai anoitecer. É melhor eu voltar pra casa antes que anoiteça. Tem outra estátua ali. Tá. Será que aqui é o mundo dos cachorros? Não. Eu acho que não. Ah, ali é o castelo que a gente invadiu. Eu tenho que ir nessa direção pra esse lado aqui, ó. Tá. Nossa, eu preciso voltar muito rápido. Está anoitecendo. Ai. O que será que tem aqui de noite? Deixa eu dar uma olhada ali. É o castelo que eu invadi. Eu acho que é nessa direção. Nossa, tem lava aqui. Caramba. Eu vou demorar pra chegar. E já anoiteceu. Eu vou andar com uma tocha na mão. Para clarear. Ah lá. Eu já estou vendo a minha casa. Corre. Corre. Pode aparecer algum monstro aqui. A noite do Minecraft é muito... É muito assustadora. Corre. Ai. Corre. Isso. Estou chegando. Mais um pouquinho. Eu já estou com armadura? Não. Eu não tenho nenhuma armadura. Ai. Tem gente aqui. Eu espero que não sejam monstros. Estou quase chegando. Mais um pouquinho. O Spike está lá tranquilão. Cheguei, Spike. Ai. Preciso dormir urgente. Que bom que eu consegui dormir. Nossa, que susto. Eu pensei que algum monstro iria me atacar aqui. Spike, eu já volto. Eu estou em busca de itens para fazer o seu ossinho. Tem um monstro ali. Spike, tem um monstro ali. Calma. Deixa eu voltar pra casa. Eu preciso de comida. Eu tenho carne aqui. Spike, você quer comer carne? Ah, ele comeu. Boa, Spike. Quer mais uma? Ah, ele já está bem alimentado. Ele não quer mais carne. Então, tá. É. Olha só. Eu preciso guardar esses itens aqui. Olha só, Spike, o que eu encontrei? Uma estátua de cachorrinho. Eu vou colocar ele aqui. Aham. Não é possível colocar, Spike. Será que tem que colocar na terra? Ah. Não dá pra... Só dá pra colocar na terra. Eu acho que não faz mal a gente deixar essa estátua aqui, né? Pelo menos eu acho que não faz mal, Spike. Olha só. É um amiguinho. É uma estátua. Está feliz, Spike? Eu estou feliz. Eu vou guardar isso, isso. Vou guardar um monte de coisa que eu trouxe. Olha só. Eu tenho linha. Eu tenho... Também ossos. Agora, eu acho que só falta... Deixa eu ver. Eu tenho linha. Eu tenho... Aqui, ó. Linha. Eu tenho ossos. E eu também tenho... Não, não tenho pólvora. Mas eu posso conseguir cana de açúcar pra fazer açúcar. E também posso conseguir trigo na vila, eu acho. Então, Spike, eu vou lá bem rápido pra ver se eu consigo pegar essas coisas pra você, tá? Assim a gente vai poder fazer... Uma comidinha pra você. Caramba, pra que que serve isso, será, hein? Será que é um baú? Vamos colocar aqui. Ai! Ai! Meu Deus! Que susto! O que era aquilo? Barulho estranho. Eu fui atacado. Eu vou quebrar aquilo lá. Ai, eu abri. Quebra. Quebrei. Spike. Ai, Spike. Tem formigas aqui, Spike. Você tem que tomar cuidado aqui. Vem pra cá. Vem pra dentro. Spike, se não... Vem pra dentro. Spike, o que você tá fazendo aí fora? Não. Me siga. Aqui, ó. Me siga, Spike. Você tá bravo, Spike? Peraí. O que aconteceu, Spike? Você está bravo? Calma. Olha só. Vem aqui. Aqui, Spike. Isso, garoto. Senta. Hã? Peraí. Vem, Spike. Aqui, ó. Aqui, Spike. Comida. Calma aí. O Spike está muito estranho. Por que você está estranho, Spike? Você não quer mais ser meu amigo? Por que você está rosnando? Entra aqui. Isso. Aí. Ok. Nossa, ele estava muito estranho. Será que ele ficou mais forte nesse tempo que a gente passou longe dele? Deixa eu ver se ele ficou mais forte. Não. Ele não ganhou nada. Tá. Ele tá dócil. Eu vou deixar ele dócil por enquanto. Porque ele não ganhou nada de ponto. Então, ele não ficou mais forte. Eu vou até a vila. Porque eu acho que eu tenho que alimentar ele com aqueles ossinhos. Para ele ficar um pouquinho mais forte. E olha só. O milho cresceu. Ai. Que susto. Ai. Desculpa. 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 Eu bati de você sem querer que eu tomei um susto. Ai. 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 Me seja, meu amigo. Você era tão pacífico. Ai. Matei ele. Ai. Olha. Eu tava esquecendo. Eu tinha ferro para fazer armadura. Sim. Eu quase que me esqueço disso. Deixa eu vir para cá. Olha só. Ó. Eu vou pegar. Cadê? 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 Olha. Eu tenho carne de porco assada. Eu não sabia que eu tinha carne de porco assada. E... Eu tenho trigo também. Eu tenho apenas um trigo. Ah. Vou precisar de mais. Mas olha só. Eu posso fazer um peitoral para mim. Nossa. Eu vou ter um peitoral. Pronto. E eu posso fazer uma calça também. Ou eu posso fazer um capac... É. Não. Eu posso fazer uma calça. Que é melhor. Isso. Nossa. Eu tenho armadura. Hum. Que bom. Agora eu vou ficar muito mais forte. Olha isso. Eu tenho uma armadura. Que legal. Que bonito que eu sou. Com essa armadura de ferro. Eu gostei muito dessa armadura. Tá. Eu não tenho mais ferro. Eu tenho? Ah. Eu não tenho. Eu acho que eu tenho que ir dentro de uma caverna. Sim. Eu vou dentro de uma caverna. Para tentar encontrar mais ferro. Para a gente ficar bem protegido. Mas antes... Ai. Você me assustou. Sabia? Você me assustou. Hum. Olha só. Será que dá para fazer alguma coisa com flor? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Que que é isso? Dente de leão? Como assim? Como assim dente de leão? Isso é estranho. Sério. Isso é muito estranho. Isso é uma flor. Ai. Ai. Que susto. Vai. Sai formiga. Eu acho que eu consigo fazer uma espada de flor. Calma. Ai. Sai formiga. E ela dá muito dano. Eu vou tentar. Vou fazer uma espada de flor. Será que isso vai dar certo? Tá. Eu acho que não. Mas eu vou tentar fazer uma espada de flor. Calma. Vem para cá. Isso. Vamos colocar assim. E colocar a flor assim. Ah. Não dá. Eu pensei que dava. Dá para fazer uma espada de rosa. E ela é muito forte. E olha isso. E ela tem uma durabilidade de mil e trezentos. Eu tenho uma espada de flor vermelha. Spike. Você está feliz comigo? Nossa. Sabe o que agora eu estava pensando? Será que eu consigo fazer uma armadura de flor vermelha também? Nossa. Seria muito legal se desse. Eu vou pegar mais. Isso. Ai. Mói formiga. Agora eu tenho uma super espada. Nossa. Eu preciso. Sério. Eu preciso muito achar todos esses formigueiros. Olha só. Quanta formiga tem aqui. É muita formiga. Me dá medo. Vocês me dão medo formiga. Porque vocês atacam. Tá. Deixa eu vir para cá. Será que eu consigo fazer uma calça de flor? Ah. Que pena. Eu pensei que dava. Ah. Tudo bem. Mas já temos uma espada super forte de flor. Isso. Ok. Ai. Deixa eu vir para cá. Ai. Formigueiro. Aqui. Encontrei. Isso. É impressão minha. Mas isso é sangue. Eu acho que isso aqui é sangue. As formigas estão caindo aqui e morrendo. É isso? Olha isso. Isso aqui é um... Ai. Que susto. Formiga. Será que tem ferro aqui? Ah. O spike está ali. É. Não tem ferro aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah. Eu não sei o que é isso aqui não. Eu não vou pegar. Mas olha só. Eu acho que alguém... Está sangrando por aqui. Caramba. Será que tem uma pessoa em apuros por aqui? Se tiver a gente pode ajudar e virar amigo dela. Deixa eu vir na vila. Que eu preciso... Dar uma... Nossa. Eu pensei que isso aqui... Olha. Eu pensei que aquilo ali fosse... Alguma formiga ou alguma mosca. Mas é uma espada giratória. Meu. Está tudo girando ali. Até as... Olha isso. Ai. Até as flores estão girando. Calma. Deixa eu vir para cá. Ai. Oi. Saudações. Tudo bem? Eu pensei que você iria me atacar. Eu fiquei com medo. Eu preciso urgente de um pouco de trigo. Obrigado. E também eu preciso encontrar... Olha o tanto de milho que tem ali. Nossa. Tem outra casinha ali. É melhor eu não me... Tem um monstro muito feio na água. Ele é azul. Qual que... Como que é o nome daquele monstro? Eu esqueci o nome dele. É o Hidra, será? É o monstro da água. Calma. Deixa eu pegar isso aqui. Pegar isso e isso. Sim. É o monstro da água. Pegar isso também. Cuidado. Isso. É. Ele não me viu aqui. Olha aquilo ali. Tem dois monstros da água aqui. Meu Deus. Que medo. Tá. Eu não consegui encontrar a cana de açúcar ainda. Ah. Eu preciso encontrar a cana de açúcar urgente pra poder fazer... Nossa. Que susto. É um porquinho. Então já valia isso. Pra poder fazer um osso e alimentar o Spike. Pra ele ficar um pouco mais forte. Pra ele poder viajar junto comigo e tentar descobrir a saída do mundo do Minecraft. Será que eu vou conseguir? Ah. Ah. Eu acho que eu vou sim. Eu acho que eu vou sim.